Música Fala turma, bom? Tamo aqui, eu e o Bruce Katz Vamos fazer aqui o check horse pra vocês Vou comentando e o Bruce que vai fazendo a firula pra vocês Vem junto com a gente Vamos nessa Música Bom, aqui é a primeira subida do trajeto Uma subida de asfalto Vocês muito provavelmente vão ver a galera já largando quente Pra evitar acumular Porque aqui já afunila E aí a gente entra num trechinho Onde vai ter menos gente Vai afunilar, tamo afunilando aqui E se ficar pra trás Vai perder bastante tempo Trechinho de pedra Não sei nem se dá pra chamar de rock garden Mas Já entra de novo A gente começa a subir E vamos que vamos Subida já com umas pedras Tá bem liso Vocês podem ver O chão tem uma Um lodinho ali, um verde Então tem que escolher Bem a linha que você vai passar Pra não perder a tração Lembrando que madeira Sempre fica muito liso Então Na subida Evitar os tocos A todo custo Essa é uma subidinha bem dura Vocês vão ver Nas imagens das corridas Que eles fazem muita força Aqui já é um trechinho mais plano A galera consegue dar uma respirada E a gente volta A subir Esse trecho foi bem trabalhado Em relação ao ano passado Tá bem legal Lembrando que é um trecho largo Então Dá pra ultrapassar E agora A gente vai Vamos pra Ponte Isso era um trecho Que era da pista de downhill E que foi incorporada A pista de short track E aqui tá liso Você sente a bike o tempo inteiro Querendo soltar E subida de novo Que é pra testar a perna E o pulmão da moçada Aqui mais um trecho Que dá pra dar uma respirada Mas logo logo A gente vai ter uma subida Subida que ano passado Alguns atletas precisaram desmontar da bicicleta E aí deu uma Na primeira volta A gente teve Um certo engarrafamento Então é sempre importante Largar na frente Pra evitar esse trânsito E aqui a divisão do XCC e XCO Chega na A parte um pouquinho antes Da brinquedoteca Vamos fazer o famoso Wall Ride Aqui tem uma pedrinha do lado Quem abre demais Cai na pedra Esse trecho que a gente vai entrar É um trecho que tá bem liso Tem um off-câmbio Tá bem legal E a gente faz um contorno Na brinquedoteca E vamos entrar no Rock Garden Esse é um trecho Quanto mais velocidade você põe Mais liso você passa Mas tem que acreditar Agora a gente vai subir de novo Voltar pra brinquedoteca Subir pra Pra parte Superior da pista Hoje o chão tá bem liso A gente tem uma curva bem fechada Valeu, obrigado E aí a gente contorna E chega na brinquedoteca de novo E aí, está aí E aí, está aí Agora a gente sobe Essa é uma corrinha Bem difícil Tá muito liso Então tem que Tomar cuidado pra não perder o gripe Abre bem Tentar às vezes usar as paredes E Vambora Você vê que A turma sofre pra subir Tá bem liso Essa é uma subida Bem dura também Na transmissão a gente consegue ver O quão Quantos caras sofrem Pra subir aqui Que fica pesado A gente tá de bike elétrica E mesmo assim Tem que fazer uma forcinha Isso aqui É a entrada do trecho Que eu acho mais divertido A pista É o trecho dos drops Esses bermes ficaram bem legais Essas curvas são bem gostosas Aqui a gente Escola um pouco a bike do chão Logo aqui a frente A gente vai passar por um trecho Bem tradicional Que é a escadaria E aqui Parte mais Icônica da pista É o nosso contêiner Agora a gente vai Pra parte de baixo Uma parte bem de alta A gente vai fazer uma volta E aí aqui Tava passando pela Zona de abastecimento Pela tech zone O Brusque Pegou um gelzinho ali Uma água E aqui Dá pra notar que a pista É bem aberta É bem larga Então a gente tem Bastante lugar Pra Ultrapassar Essa aqui É a descida Que tem Assustado a turma Que essa Chegada tá bem A terra tá bem fofa Então você chega muito Embalado E no final Ali dá uma Dá uma Bambiada Nas rodas Mas acredita Que vai Aqui vocês estão vendo Uma laminha E aqui A gente pega Provavelmente O trecho mais rápido Da pista A gente desce No asfalto Tem bastante gripe E a gente chega Pra abrir O último Ponto Tá A nossa pista Ó Primeira dama Tá ali Mexendo as grades Coração do Eric Já Bateu mais forte Saiu De um Z3 Pra um Z4 Agora E Vamos pra esse trecho Que é um trecho Bem legal também Vai desembocar No pump track E depois A gente Chega Chegando Pra completar Esse Course check Então aqui Um falso plano Galera Sobe aqui A milhão Fazendo muita Força E aí A gente Entra No pump track Aqui A característica Da pista Muda um pouquinho As curvas Já são mais abertas A pista Um pouquinho Mais larga Então se tiver Com disposição Pra brigar Dá pra trocar Um cotovelo Aqui Não dá Eric? Posso Aquela chamadinha Pro lado Aquele Dá licença Com a cabeça Né? Então Muita coisa Acontece Por aqui A gente vai Entrar no pump Esse pump Tá bem gostoso Os bermes Estão bem altos As curvas Estão bem altas E Depois a gente Desce Vamos descer Pela linha Que tem um salto Tem uma linha Que desce Sem precisar Saltar E aí A gente entrega Pra vocês Espirita Como é uma chegada Tchau 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 Tchau